Muito forte! Dada flick dupla pirueta, bem executada, alta, ela completou o giro um pouquinho no chão, mas foi um salto muito bom. Nota de partida alta, então a nota vai ser alta. Toda força, o elemento vai para trás, o apoio com o braço um pouquinho flexionado. Bom, essa foi a Samantha Petschek dos Estados Unidos, estamos revendo o salto dela. A gente vai alternando, né?